Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre o crime, repito, o crime cometido contra Reinaldo Azevedo. Sim, Reinaldo Azevedo, agora ex-veja e ex-jovem Pan. Ele pediu as contas nesses dois trabalhos. E o que aconteceu? O que aconteceu foi simples. Pegaram a conversa do Reinaldo Azevedo com a Andréa Neves, irmã do Aécio Neves, e divulgaram para a imprensa. Quem divulgou? O STF. Mas Reinaldo Azevedo estava cometendo algum crime? Não. E o que diz a lei sobre isso? A lei diz que pessoa que é grampeada, mas não é alvo da investigação, precisa ter seu áudio destruído. Então, por que não destruíram? Talvez seja porque o Reinaldo Azevedo resolveu criticar o Moro, o Janote e toda a Lava Jato. Claro que não por motivos altruístas, mas sim para proteger seus amiguinhos do PSDB. Isso não importa. O que fizeram com o Reinaldo Azevedo foi um crime previsto na lei. Gente, entendam. Um crime cometido contra o meu inimigo ainda é um crime. Aí o cara da direita chega e fala Ah, espera aí. Dane-se. É melhor assim. Não tem nada demais. É, não tem nada demais, né? Imagina o seguinte, cara. Que o Janote resolva se candidatar para presidente. E aí ele pega o Bolsonaro ou Dória conversando com o amante, com o amante, com o amigo, com a mãe, com qualquer um. Falando bobagem, falando besteira. Sem crime nenhum. Mas pega isso e joga na imprensa. Para quê? Só para queimar a imagem. É, agora você entende a gravidade. Isso vale para a esquerda também. Isso vale para o Lula e para o Ciro. Lula que já foi vítima disso, né? Entendam. O que aconteceu foi um crime com o objetivo de calar a boca de um jornalista. Mesmo que ele seja um jornalista de, na minha opinião, péssima qualidade. Mesmo que ele critique o PT, critique a esquerda, puxe o saco do PSDB, isso não muda nada. O que aconteceu foi um crime. E as pessoas precisam estar cientes. O brasileiro, infelizmente, é um povo que demora, demora para reconhecer o canalha quando ele se apresenta. E o que estamos vendo agora, meus amigos, é um bando de canalhas dizendo que estão combatendo a corrupção quando, na verdade, estão trabalhando para os seus próprios interesses. Ah, mas eles estão pegando corruptos. É, estão pegando alguns corruptos. Legal. Mas essa história de ladrão pegar ladrão, eu não acredito, não. E você acredita? Seja como for, pense com carinho, pense com cuidado no que aconteceu. Isso em nenhum país, repito, em nenhum país democrático seria aceito. Quem divulgou as conversas do Reinaldo Azevedo em um país democrático seria punido. E no Brasil vai ser punido? Não, não vai ser punido. Porque quem cometeu o crime é protegido por essa justiça que serve a alguns interesses que agora a gente nem sabe mais a quem. Mas com certeza não é no meu, no seu, no nosso interesse do povo. Isso não. Isso de maneira alguma. São extremamente seletivos e se você fala uma deles, você é vítima de um crime, como o que aconteceu com o Reinaldo Azevedo. Por hoje é só. E vamos pensar.